Me tem aqui tocando guitarra pra vocês, foi por causa desse cara, eu era garoto e eu escutava as músicas dele E foi ouvindo a música dele que eu passei a perceber que era possível tocar com velocidade ao mesmo tempo ter expressão musical Eu falei demais, acho que pra traduzir fica até complicado agora, traduz pra ele rapidinho René, por favor Eu falei demais, acho que pra traduzir, porque durante muito tempo ele estava sempre atrapando a música dele Se inscreva no canal 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 E aí E aí